De acordo com a Secretaria de Saúde de Minas Gerais, mesmo com o pico de casos de covid causado pela variante Ômicron, pico esse projetado já para o início de fevereiro, o retorno das aulas presenciais, já no começo do mês que vem, está mantido na rede estadual de ensino. A estimativa desse pico foi feita pela própria secretaria. Ainda conforme a pasta, o esquema vacinal completo dos servidores e o avanço da vacinação entre crianças e adolescentes possibilitam a retomada neste ano. Cerca de 93% dos trabalhadores da educação em Minas já tomaram pelo menos a segunda dose do imunizante. O Estado ainda afirma que os protocolos serão seguidos à risca para evitar possíveis surtos. Quem detalha é a referência técnica da Secretaria de Saúde de Minas, Maria Carolina Santos. O Estado de Minas Gerais já está no processo de retorno às aulas desde o ano passado. Além disso, temos o avanço significativo da vacinação dos profissionais de educação e seguimos com o avançar da vacinação em adolescentes e crianças. Então, esse adiamento seria necessário somente se a Secretaria de Educação identificasse essa necessidade. Uma vez que, pela Secretaria de Saúde, utilizando os protocolos de forma correta, fazendo a investigação dos possíveis casos, caso surja, e o acompanhamento das atividades e com o avanço da vacinação, não há aí uma indicação de adiamento desse retorno, não. Já o biomédico e pesquisador Lucas Anandrez, do canal Olá Ciência no YouTube, afirma que o ideal é que as aulas presenciais comecem mesmo no início do mês de março. Sou contra voltar para o 100% presencial no momento em que se tem maior risco de transmissão, em que você pode amplificar a onda já no pico. Então, o que eu faria, se eu fosse gestor de educação, eu esperaria, pelo menos, vacinar uma porcentagem mínima de crianças, pelo menos com a primeira dose, antes de voltar. Então, eu adiaria essa volta em 21 dias e voltaria ali no finalzinho de fevereiro. Repórter Clever Ribeiro Repórter Clever Ribeiro Repórter Clever